Passageiro que viajava do interior de São Paulo para o Rio de Janeiro e perdeu o restante da viagem por ficar em uma das paradas para lanche, não tem direito a indenização. A decisão é do Superior Tribunal de Justiça. O Tribunal de Justiça de São Paulo condenou uma empresa de transportes a pagar R$ 6 mil de indenização por danos morais e R$ 42 mil por danos materiais a um passageiro que foi deixado em um dos pontos de parada durante uma viagem entre Sorocaba, no interior do estado, e o Rio de Janeiro. A empresa entrou com um recurso no Superior Tribunal de Justiça, defendendo que a ocorrência de culpa é exclusiva do consumidor e, por isso, afasta o dever de indenizar. O relator do caso na quarta turma, ministro Luiz Felipe Salomão, ressaltou que na leitura da ata da audiência de conciliação, ficou claro que os passageiros foram chamados pelo alto-falante para o embarque depois da parada. Por isso, a partida do ônibus sem a presença do viajante não pode ser considerada falha na prestação do serviço. Então, foi afastada da empresa a obrigação de indenizar o passageiro.